24 de setembro, São Gerardo Bispo e Marte, do ano de 1046. O Santo Bispo Gerardo, que segundo o testemunho do martirológio romano merece o título de apóstolo da Hungria, era natural de Veneza, onde nasceu filho de pais ilustres e piedosos. Educado numa escola beneditina, recebeu além da instrução científica ensinamentos sólidos na ciência de Deus e dos santos. Foi no contato com os sábios e santos mestres que se lhe comunicou amor pelas coisas divinas e aquele zelo pela salvação das almas que mais tarde o habilitou a ser um digno sucessor dos apóstolos. Grande desejo nutria de visitar os santos lugares da Palestina, o que lhe foi dado satisfazer. Voltando do Oriente, passou pela Hungria, onde teve fidalgo a recepção do Santo Rei Estevam, o qual, descobrindo no hóspede dotes extraordinários que o habilitavam para trabalhos apostólicos, pediu-lhe insistentemente não mais saísse da Hungria e cooperasse na grande obra a que se propuser o Santo Monarca, de converter ao Cristianismo todos os súbditos. Gerardo anuiu ao pedido do rei e, com o fim de habilitar-se para tão importante missão, retirou-se com os companheiros para a solidão, onde passou um espaço de tempo entregue exclusivamente à prática de exercícios espirituais. Terminado o retiro, atirou seu trabalho apostólico, com a energia e dedicação próprias do seu caráter e da sua fé. Pouco depois, faleceu o bispo de Chonade. Indicado pelo rei, Gerardo foi-lhe nomeado sucessor, embora tudo fizesse para seu nome não aparecer na lista dos apresentados. Em obediência a Santa Sé, aceitou o pesado cargo e admirável administração que deu ao bispado. Justificou largamente as esperanças nele colocadas. Não só procurou destruir os últimos restos da idolatria, como também consolidar os fiéis na fé. Para alcançar uma e outra coisa, recorreu ao poder maternal de Maria Santíssima, cuja veneração, muito clarosamente, recomendava ao clare e ao povo. Muito caridoso, destacava-se-lhe a caridade para com os pobres e doentes. Convidava leprosos para sua casa, onde eles dispensavam o mais caridoso trato, a ponto de ceder-lhes a própria cama, preferindo para si o chão. Sendo um pai para os pobres e infelizes, para si próprio reservava exercícios da mais dura penitência. Ajudado pela graça divina, ganhou muitos pagãos para o grêmio da igreja. A morte do rei Estevão deu início a múltiplas perseguições da parte dos sucessores. Tanto o rei Pedro, que foi expulso por causa da sua requintada crueldade, como o usurpador Abás, declararam-se inimigos do Santo Bispo. Pedro voltou para ser novamente expulso, e Abás morreu sob os golpes do Algos. A coroa foi oferecida a André, filho de Ladislau, parente próximo de Estevão, que a aceitou, apesar da condição infamante de restabelecer no reino o regime pagão com o culto dos deuses. Gerardo, com mais três bispos, pôs-se a caminho de Estuensburg para, junto ao rei, se empenharem pela conversão da religião católica como oficial. Chegados à glória, Gerardo, após a missa por ele celebrada, disse aos companheiros, Nós todos, ainda hoje, com exceção do bispo de Benete, seremos mártires pela fé. Transpuseram o Danúbio, o mal tinham chegado a outra banda do rio, foram agredidos por um grupo de soldados do duque de Vata, um dos mais aferrados idólatras e ferrenho inimigo de Estevão. Gerardo foi apedrejado e, por fim, mortalmente ferido por uma lança. Dois outros bispos, Bestardo e Bulde, morreram na mesma ocasião. No meio da confusão, do morticínio, apareceu o rei, que pôde ainda arrancar o quarto bispo das mãos dos verdugos. Ele mesmo se declarou a favor do cristianismo, continuou a obra, insetada por Santo Estevão, e reinou com muita felicidade. O martírio de São Gerardo teve lugar em 24 de setembro de 1046, e as helíquias estão guardadas em Veneza, na igreja de Nossa Senhora de Morano. São Gerardo, rogai por nós! Música Música Música